Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna. E hoje eu vou falar para vocês como se vestir de maneira elegante nos dias de verão. Com certeza, nos dias de inverno é muito mais fácil se vestir elegantemente. Mas nos dias de calor também dá para a gente usar peças-chave que vão dar esse ar mais elegante e nos deixar fresquinhas ao mesmo tempo. Mas antes disso, a gente precisa se atentar aos tipos de tecido que a gente vai usar nessas modelagens de roupa. Sempre busque por tecidos mais levinhos, mais fininhos, principalmente na parte de cima ali das blusas, né? Na saia também é um tecido mais leve, mas também não precisa ser muito fininho, né? Para não ficar transparente, nem marcar nada. Mas você sempre tem que ficar atento à qualidade desse tecido. E de preferência que seja de fibra natural, para ser mais fresquinho. Já vai te ajudar aí muito. Vamos começar pelas partes de cima, né? As blusas. Com certeza uma blusa de alcinha fina é super elegante. Principalmente se tiver um decote mais sofisticado. Como um decote de IAG, um decote V. Fica super bonito e super sofisticado. Principalmente em tecidos mais acetinados. Ou com textura. Como a textura de linho também, que é super elegante. Você também pode apostar em cores neutras, que vai deixar o look ainda mais elegante. Vai ficar super bonito. Então, invista em tons de nude, off-white, marrom. Todas essas cores mais neutras mesmo já traz o ar de elegância no look. Além das blusas de alça, você também pode investir em blusas regatas, sem manga. Como essa que eu estou aqui, que ela não tem mangas, ela é super fresquinha por conta do tecido, né? Ela é uma viscosa mais encorpada, então dá esse ar mais elegante. E fresquinha ao mesmo tempo por ser uma fibra natural. Não precisa ser uma blusa totalmente simplesinha. O legal do elegante é trazer sofisticação com modelagens diferentes. Então, você pode investir em blusas com um drapeado aqui na frente, um franzido aqui na gola. Vai ficar super bonito, com uma gola mais redonda, com algum tipo de detalhe aqui mais sofisticado. Lembrando também, sempre, escolher um tecido mais sofisticado pra ajudar nessa elegância. E não precisa ter mangas para ser elegante, né? Isso também vale para as camisas. Você pode escolher uma camisa sem manga que vai ficar super bonito. A camisa sem manga é super versátil, porque como ela já tem esse ar de camisa, ela já vai deixar o look mais elegante. E como ela tem as mangas curtas, não vai te deixar com calor. E, claro, que você tem que escolher um tecido bem fininho, bem gostoso, que aí vai completar o look. Uma outra blusa também, que é super sofisticada, super elegante, é a blusa assimétrica. Ela pode ser de manga mais longa, de manga curta, mas ela fica maravilhosa. Você pode usar até em tecidos de malha também, pra ficar mais confortável. Mas ela é uma excelente opção quando você quer passar sofisticação. Principalmente usada em tons neutros, fica excelente. Agora vamos para as partes de baixo. Se tem uma peça que é indispensável para os dias de verão, essa peça é o short. E no estilo elegante, o short mais recomendado é o short alfaiataria. Ele tem uma modelagem diferente dos outros, que ele também não é muito largo e nem muito justo ao corpo. Então, ele deixa o corpo bem modelado, bem bonito por conta disso. E também os tecidos, né, da alfaiataria, são diferentes desses tecidos de malha, esses tecidos mais molinhos, muito longos. Então, o short alfaiataria já vai deixar o seu look ainda mais sofisticado e mais elegante. Escolha shorts que tenham detalhes, como o clochá, que tem uma amarração na cintura e fica super elegante. O short com cinto também fica super bonito. Ou com pregas, com algumas costuras ali na parte da frente. Todos esses detalhes que lembram a alfaiataria, deixa o seu look mais elevado, mais elegante. Mesmo sendo um short. E também, né, combinado com cores mais neutras. Se quiser jogar um pouco de cor, escolha jogar as cores na parte de cima, nas blusas que eu já falei aqui das modelagens delas. Então, já vai te ajudar bastante nisso. Então, sempre escolha tecidos com cara de mais elegante e também a modelagem com cara de alfaiataria, porque a alfaiataria não é nem muito larga e também não é um short justo, que fica marcando o corpo. Além dos shorts, você também pode investir em saias midi, que são super elegantes. Principalmente no modelo mais evasê ou também um modelo um pouco mais justo, com tecido um pouco mais estruturado. Mas a saia midi, com certeza, é uma saia super elegante. Saindo um pouco dessas peças, né, agora vamos para as peças únicas. Que uma peça que é indispensável também para o verão é o vestido. Ele é muito versátil, muito prático para o nosso dia a dia, né, porque a gente não precisa ficar escolhendo duas peças para se combinarem. O vestido já deixa o look pronto. Então, você pode investir em vestidos midi, como eu já tinha falado da saia, né, que é um comprimento muito elegante, pode ser um vestido mais fluido, pode ter até alguma fenda um pouco mais discreta, pode ser um modelo mais evasê embaixo, bem acinturado, fica super bonito, com decote V, com mangas mais soltinhas ali, nada colado ao corpo e também nem muito comprido. Pode ser também de alça, que fica super bonito, com tecidos mais acetinados, que é super elegante. Ou também vestidos assimétricos também, é a cara da elegância. Todos esses modelos vão ficar super bonitos e super fresquinhos, né, porque vai depender muito do tecido que você escolher. Uma outra peça também, que é super incrível para o dia a dia, que é uma peça única, é o macaquinho, ou também o macacão, né, se você gostar. Mas eu recomendo mais o macaquinho, né, porque estamos falando em dias muito quentes. Então, o macaquinho é a melhor opção. Tem vários modelos super elegantes, que tem... O que dá essa cara de elegância é o tecido e a modelagem, né. As cores também ajudam muito, né, cores mais neutras ajudam a dar essa cara de elegância. Então, você pode escolher macaquinhos com decote V, com tecido mais estruturado, com botões na frente, com laço na cintura. Vai ficar super bonito e super elegante. Com certeza, você não vai passar calor com essa peça. E se mesmo assim, depois de eu ter te falado de todas essas modelagens, todas essas peças, para o verão, do estilo elegante, você ainda acha que está faltando alguma coisa? Você, com certeza, uma terceira peça vai deixar o look ali mais elegante ainda. E essa peça que eu recomendo para você usar como terceira peça é o colete. O colete, ele não vai te dar calor, né, porque ele não tem mangas, então isso já ajuda muito. E ele tem essa cara de elegante, né, não tem como negar que um colete alfaiataria é super elegante. Você pode escolher em cores off-white, preto, marrom, a cor que você preferir. Com certeza, ele vai deixar seu look muito elegante, sofisticado. Para complementar aí as suas peças de roupas, você também pode investir em acessórios, principalmente óculos de sol, um brinco mais elegante, um penteado bem chique. Tudo isso vai complementar aí muito no seu visual elegante. Então, foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Muito obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!